A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Foi preso na tarde desta quarta-feira, 18 de outubro, em Guaíba, o tapense Marcos Vinícius Silveira de Souza, que estava sendo procurado pela justiça. O preso tinha mandato de prisão expedido pela comarca de Tapes pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio ocorridos no dia 18 de julho no município. Marcos Vinícius estava na lista dos criminosos mais procurados pela delegacia de Tapes, divulgada no dia 19 de setembro. O indivíduo foi encaminhado à delegacia de polícia de Guaíba para a realização dos procedimentos legais, onde será ouvido e encaminhado novamente ao presídio. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.